EXPLOSION GAMES EXPLOSION GAMES Aqui vocês encontram jogos necessários para todas as plataformas com o melhor preço do mercado. Garantir qualidade há mais de 10 anos. Links na descrição. A CIDADE NO BRASIL E aí, molecada? Beleza? Ice Wolf aqui com vocês. E como vocês estão vendo ali, estou em Marte com Medeiros e com J.V. Rocha. Esse vídeo faz muito, cara. Faz muito tempo que eu gravei e não trouxe para vocês antes porque não teve oportunidade de trazê-lo. Só que está aí, estou trazendo ainda a funfa e vamos aqui mostrar para vocês. É só vocês seguirem o caminho que eu estou fazendo aí. Coloquei para patrulhar Marte. Marte não. É Marte sim. Para patrulhar Marte. Aí vocês vão seguindo esse caminho aí até chegar a essa localização. Eu não consegui fazer isso antes, mostrar para vocês antes que é muito vídeo, é muito conteúdo, é muita coisa e o negócio é louco e vamos que vamos. Eu vou mostrar para vocês os spots. Em cima daquela arvorezinha você pode subir e subir em cima da nave de boinha, beleza? Eu caí ali, velho. Calma aí, de boinha. Eu falei que é de boinha e vou morrer. Puta que parola. Calma, morri. Putz, arcano, revi, pega nada. Vambora. Enfim, tem que subir em cima daquela arva e em cima da nave como vocês viram. Eu vou mostrar outra localização aqui para vocês também. São três que eu achei melhores aqui para vocês subirem para conseguir subir em cima da nave, beleza? Depois que eles conseguirem subir, é só abrir o pardal. O das manobras é o mais legal de se fazer, que você pode ficar girando o ar, aquele efeito legal, como vocês viram aí no começo do vídeo. Mas se forem com os outros também dá certo ou sem pardal mesmo, mano, vai te jogar para cima em uma altura cabulosa. O bagulho é doido, o bagulho é da hora. Mas é só para zoar mesmo, porque não tem finalidade nenhuma ficar aí, é só para vocês saberem mais um glitchzinho, mais alguma coisinha aí no dash. A nave está ali em cima, como vocês estão vendo, e é só subir aí, beleza? Às vezes, demora pra caceta, aí você tem que ficar matando os inimigos aí e limpar a área para eles trazerem mais inimigos nas naves. E assim, você vai conseguir subir em cima da nave e fazer o glitchzinho aí, o bugzinho do próprio jogo. Enfim, eu vou dar uma adiantadinha aqui daqui a pouco, porque, mano, eu fiquei muito tempo aí, os amigos conseguiram ficar do outro lado e subir em cima da nave. E eu aqui fiquei igual o mané aqui e a nave no meio do meu lado, porque acho que faltou algum inimigo para me matar ou sei lá, acho que é assim mesmo, vamos andar acelerada. Bem nessa hora, eu acabei abrindo o menu também, a nave foi aparecer e eu abri o menu e acabei perdendo a nave e quando eu vi eu voltei rapidinho, mas não deu tempo de nave, a nave já tinha ido embora. Eu fiquei muito bravo com isso, dava para fazer rapidinho, só acabei vacilando, beleza? Mas enfim, aí voltando aqui, o amiguinho conseguiu subir lá do outro lado e eu ainda nada, beleza? Ele subiu lá, vamos dar uma olhadinha ali em primeira mão aqui, a câmera doida aqui, vamos que ver aqui, olha isso, está lá em cima da nave, certinho. Ó, jogou para cima e é gol, velho, olha isso, está lá nas estrelas, o bagulho é bem louco. Mano, é muito engraçado, é muito legal fazer com seus amigos aí, monta uma galerinha para vir para aí e fazer junto, que é muito legal, cara. Eu vou dar uma cortadinha de novo aqui no vídeo, tipo, outra vez eu adiantei, agora eu vou cortar o vídeo porque eu demorei muito tempo para vir a nave para mim, porque eu sou muito zoado, né? Puta que merda, muito azarado, mas aí deu uma cortadinha, já voltamos aqui novamente e deu tempo de eu subir aqui em cima dessa bodega, aí abre o Fantasminha, chama o Pardal aí e bola para a frente que aqui o Roque chama o Jequiti aí, roda, roda, Jequiti. Ai, que maluco, velho, que bagulho doido, velho, que bagulho doido, eita peste. Beleza, moleque, cara, o vídeo foi se vocês tenham gostado desse vídeo, desse glitch novo, ou já é velho, mas enfim, dá aquele like, aquele favorito, inclusive, se inscreva no canal, moleque, cara, valeu, falows e fuuuu! Tchau, tchau!